Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como eu fiz esse lindo cesto usando barrica. Mas antes de iniciar o passo a passo, eu quero indicar pra vocês um curso de artesanato em balde. Ele é 100% online e lá você vai aprender a fazer artesanato usando material reciclado e de muito fácil acesso. É uma ótima opção pra você que quer ter uma renda extra trabalhando no conforto da sua casa, o valor do curso tá bem acessível e você ainda pode parcelar em 8 vezes. E adquirindo um curso agora, você vai ganhar um bônus que é um outro curso. Você vai receber também mais dicas de artesanato usando material reciclado. O curso tem garantia, se você comprar e não gostar, você tem até 7 dias pra entrar em contato com eles e pedir o seu dinheiro de volta. O curso é produzido pela Denise e lá no site tem um vídeo dela explicando tudo direitinho e dando dicas para vocês. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Clica no link aqui e vai lá no site e dá uma olhadinha, lá tá tudo bem explicadinho e você pode tirar todas as suas dúvidas por lá, tá? E é isso, amores. Agora fica aí com o meu passo a passo. Então, amores, pra quem não sabe o que é barrica, esse balde de papelão que vem com massa corrida dentro, esse aqui pelo menos é de massa corrida, não sei se tem de outra coisa, vocês encontram na rua, as pessoas fazem obra na casa e acabam descartando isso aqui. Você pode ir em uma obra também, em algum lugar que você saiba que tá tendo obra e pergunta se tem como eles guardar pra você. Enfim, tem várias formas que você pode encontrar, tá? E ela tem essa tampa aqui, ó. O fundo dela é assim, fechado também e grampeado aqui, tá? E vou usar também corda de cinzal. Eu queria aquela corda de 6mm, mas eu não consegui encontrar. Essa aqui é de 10mm, porque ela é grossa assim. O que que eu vou fazer? Como eu quero a corda mais fina, eu vou desmanchar ela assim, ó. Que ela tem três partes assim. E vou usar essa parte aqui. E aí eu vou contornar ela aqui todinha usando cola quente. E quando eu terminar de revestir toda a barriga, eu falo pra vocês quantos metros eu usei da corda, tá? Gente, aqui eu vou procurar colocar sempre assim, ó. Pra ele encaixar e não ficar a borda aberta, tá? Porque se eu colocar de qualquer jeito aqui, vai ficar assim, esses buracos. Então eu tenho que procurar encaixar o mesmo modelo da corda aqui, assim, ó. Eu vou usar esse cesto no banheiro pra colocar roupa suja. A minha área de serviço aqui fica no andar de baixo. E todos os dias, quando a gente vai tomar banho, é muito chato. Que aí ou a gente tem que descer pra colocar roupa lá embaixo no cesto grande. Ou tem que deixar jogado no banheiro. Aí agora eu vou deixar esse cesto lá no cantinho pra gente colocar essas roupas. E todos os dias, na hora da organização da casa, eu recolho e coloco no outro cesto maior. Vai ser bem mais prático. Mas lembrando que ele não pode ser molhado, tá? Ele é um papelão e tem que ficar no cantinho do banheiro, onde não vai pegar água. E você pode usar da forma que vocês quiserem também. Como organizador, pra colocar brinquedo de criança, da forma que você quiser. Revesti aqui essa parte. Agora faltando 9 centímetros aqui, eu vou colocar um pedacinho da corda no tamanho de 25 centímetros. Eu esqueci e acabei fazendo até aqui em cima. Depois eu tirei de novo a corda pra poder colocar isso. Eu vou colar aqui e vou continuar passando a corda por cima até aqui assim mais ou menos. Obrigado. 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 Nessa parte aqui agora, eu vou fazer assim e vou continuar passando ele aqui por baixo, tá? Se você gosta de artesanato com esse tipo de material, vá lá conhecer o canal. Esse recurso que eu citei pra vocês no começo do vídeo. É uma ótima opção de artesanato pra você fazer e vender. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou fazer aqui um saco de pano, que é onde eu vou colocar aqui dentro e a gente pode remover a hora que quiser pra lavar, tá? Eu tenho aqui esse pano aqui, eu esqueci o nome desse tecido, mas vou deixar passando aqui na tela, gente. Pode dar uma olhadinha aí na tela e na descrição do vídeo vai estar escrito o nome, tá? Ele é assim, já tá assim com esse acabamento, que é um pano que eu colocava assim em cima da mesa. E aí eu vou usar ele porque eu não tô usando mais na mesa. Vou colocar assim, ó, aqui pra medir aqui o tamanho que eu vou precisar. Então aqui, a medida seria essa aqui e eu vou deixar passando um pouquinho pra fazer o acabamento, pra juntar aqui. Vou cortar assim, sobrando. Pronto, esse aqui é o pedaço que eu vou usar pra colocar assim em volta. E esse aqui é o pedaço que sobrou. Eu vou pegar o balde, vou colocar aqui em cima, a barrica, vou colocar aqui e vou recortar aqui assim, ó, sobrando, tá? As medidas seriam essas daqui de dentro do fundo, aqui por dentro. Mas como a gente tem que cortar sobrando pra fazer emenda e tal, eu vou cortar aqui por fora assim mesmo, sobrando assim, tá? Pronto. Aqui eu já recortei o círculo, eu vou colocar ela assim. Vou pegar aquele outro pedaço do tecido, que vai ser fechado assim, ó. Vou colocar aqui o alfinete pra vocês terem uma ideia de como que é. Pronto, gente. Aqui vai ser fechado assim também, tá? Vai ser costurado aqui também, ó. Pronto. Aí vai ficar assim, ó. O saco vai ficar assim. A gente vai colocar aqui dentro. E vai vestir assim depois que estiver pronto, tá? Aí aqui vai ficar esse saquinho assim, tá bom? Agora eu vou costurar aqui. Se você tiver uma máquina de costura, você costura aqui na máquina pra ser melhor. E aqui, ou então você pode colar com cola universal. É porque eu não tenho a cola e não tenho a máquina. Então eu vou costurar na mão mesmo. Eu vou costurar aqui tudo e já volto mostrando pra vocês, tá? Eu vou costurar aqui tudo e já volto mostrando pra vocês. Gente, eu terminei de costurar. Ficou assim, ó. Fechei aqui tudo. Ó. O fundo ficou assim. Aqui. Ficou assim. Aí pra vestir aqui eu vou colocar assim mesmo, tá? Ficou isso aqui pra fora. Aí só colocar aqui e faz assim. Ele ficou um pouco folgado aqui porque eu não quis cortar essa bordinha aqui do tecido porque eu já tinha essa costura. Posso usar assim, com essa parte folgada aqui dentro mesmo. Ou eu posso dobrar ele assim e puxar bastante aqui pra baixo. Amores, agora eu vou pintar um pouquinho aqui embaixo. Não é pintar muito, tá? É só dar uma esfumada assim com a tinta. Vou usar essa tinta PVA da Truicolos. Esse rosinha bem bonitinho. Vou fazer assim, ó. É opcional, tá? Você não precisa fazer isso se você não quiser. Vou vir com o pincel e vou esfumar assim, ó. Bem de levinho, tá? Não é muita tinta. Como vocês estão vendo aqui embaixo, eu passei um pouquinho mais de tinta. Agora com o pincel eu vou passando assim e vou subindo aqui um pouquinho, só pra esfumar aqui, tá? Fica tipo um degradê. Ó, como vocês estão vendo, tá sujando um pouquinho só. Aqui, eu pego um pouquinho da tinta, tiro o excesso aqui, ó. Passar bem pouquinho e venho aqui assim. Amores, eu vim mostrar o resultado do cesto pra vocês. Gente, hoje é outro dia e eu mansei um pouco rouca, então ignora minha voz, tá? É... Ficou assim, gente. Aqui dentro ficou desse jeito, ó. Esse saquinho de pano ficou assim, ó. Ficou no tamanho certinho. Eu dobrei aqui e a hora que eu quiser remover pra lavar, é só tirar aqui e lavar e depois colocar aqui de novo. E sobre a quantidade de corda, eu usei uma corda dessa aqui inteira ainda, sem abrir, no tamanho de dez metros, tá? Eu peguei uma corda dessa no tamanho de dez metros, abri e ela virou três partes de dez metros, que daria... Que dá trinta metros. Coloquei e ainda faltou um pouco. Aí eu usei mais uma parte de dez metros, que era de outro pedaço que eu tinha. Peguei mais dez metros dessa fina aqui, tá? Então, no total, foram quarenta metros dessa corda fina, tá? Essa corda equivale à corda de seis milímetros. Então, você pode pedir... Você compra em lojas de materiais de construção e pode pedir corda de seis milímetros. Sobre a tampa. Eu não usei a tampa porque ia ficar feio. Eu queria, com esse detalhe do tecido, se colocasse a tampa aqui, ia ficar feio. Então, eu preferi não usar a tampa, mas eu ainda pretendo cortar ela aqui, tirar essa borda que ela encaixa aqui. E ficar só uma tampinha, um círculozinho em cima e vou fazer o acabamento nela bonitinha e botar um puxador. E colocar aqui, no caso, ela vai ficar assim, só que sem essa borda aqui, ó. Eu vou ver se fica legal. Se fica legal, eu vou postar lá no Instagram a foto com o resultado, tá? Eu já tinha esse laço aqui pronto também. Não mostrei pra vocês como fazer porque eu já tinha aqui que eu tinha feito pra um outro projeto e acabei não usando. E eu tô na dúvida. Eu tô pensando em colocar um velcro aqui e outro aqui e colocar esse laço assim, aqui. E quando eu quiser, eu removo ele. Não preciso usar sempre. Com o velcro, eu posso tirar a hora que eu quiser. O que vocês acham? Eu tô muito na dúvida. Eu gosto dele assim, sem o laço, e gosto assim com o laço. Mas me fala aqui nos comentários o que vocês acham. Se fica legal com o laço ou não. Então, me fala aqui nos comentários, tá bom? Amores, e outra coisa também é sobre a alça. Se você vai poder carregar ele assim. Como vocês viram, eu coloquei a alça a partir daqui. Então, só passou três cordinhas por cima. Eu não vou ficar carregando o cesto e segurando aqui na alça. Ele vai ficar no banheiro. Quando eu for pegar, eu vou pegar apenas as roupas e vou levar pro meu outro cesto. Mas se você quer um cesto pra você ficar segurando aqui na alça e carregando pra onde você quiser, você coloca essa alça aqui, ó, bem aqui embaixo, tá? Você, quando a sua corda de cinzal tiver mais ou menos aqui no meio, aí você já coloca uma alça, tá? Mas aí você vai ter que cortar maior. Aqui ficou uns 25 centímetros. Você corta uma corda maior, cola aqui e vai passando essa corda por cima até aqui em cima como eu fiz, tá? Eu botei pouquinho porque eu não vou ficar segurando. Porque ela pode correr o risco. Se eu pegar aqui no pé, você vê que ela tá bem fixa. Mas se eu ficar carregando ela aqui, essa alça pode soltar. Então, se você quer um cesto pra ficar carregando, você começa a colocar a alça já a partir daqui e coloca cordas em cima até aqui assim, tá? Aí você corta essa corda aqui maior pra poder fazer isso, tá bom? E se você tiver mais alguma dúvida, fala aqui nos comentários porque às vezes eu acabo esquecendo de explicar tudo. De qualquer forma, eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo o tamanho do tecido que eu usei, as medidas do tecido, as medidas da corda, onde comprar cada coisa, tá bom? Cada material que eu usei e onde você encontra cada coisa. Eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, gente. É muito importante pra mim. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.